Hoje domingo, dia 26 de maio Choveu bastante, amanheceu o dia chovendo E agora muita chuva ainda Muita chuva aqui na sul de Araras E é bastante chuva mesmo, chuva grossa E tá aí, ó Muita chuva aqui na região todinha Desde cedo que chove, já Chão aqui pra todo molhado Tá brejando mesmo Tá na área aqui, na sul de Araras As plantazinhas aí Tá show de bola, viu? Nossa sul tá vindo Bastante chuva aí Domingão hoje 26 de maio, show